Mais uma vez bom dia, hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Estamos com 11 graus aqui nas 12 ribeiras, daqui a pouco vamos entrar em Santa Bárbara. A máxima prevista para o dia de hoje é de 17 graus centígrados e começa uma manhã mais ou menos soolheira. Vamos ter o dia nublado com uma ou outra aberta, não um sol constante, mas de qualquer forma vamos ter 12% de possibilidade de chuva, não é muito. E a máxima prevista para hoje, como há pouco referi, é de 17 graus. Não está nada mal para a época que estamos a atravessar, meus amigos. Fica também a informação de que o vento vai superar a 18,3 graus, vamos ter, como referi, o céu geralmente nublado e a possibilidade de sol. Portanto, vamos ter nublado com algumas abertas. Nesta quinta-feira, o nascer do sol foi às 8 horas e 1 minuto, são agora 8h35 e o sol vai pôr-se às 17h28, o que quero dizer que temos tido sempre a média de 9h27 de dia, bem claro. Um grande abraço a todos aqueles que nesta manhã começam mais um dia. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. Claro que a diferença horária assim o permite. Aqui na Ilha Terceira, nesta quinta-feira, vai o cumprimento a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, vão deixando então o seu feedback, vão deixando o seu cumprimento e o seu comentário. Alguns já são os nossos, como eu costumo dizer, os clientes habituais e ainda bem, porque é deles que nós vivemos e é deles que temos uma palavra de apreço e de carinho em cada manhã que se vai iniciando. Henrique Luiz, um abraço para o Brasil. Também a Judite Castro, o Dimas Coelho, a Maria Dutra, a Lúcia de Fátima, o De Geo Costa, a Joyce Pereira, a Joyce Brasil também, mais uma, vai lá, a espectadora nossa do Brasil. Temos a Adriana Rebelo, o Manuel Fraga, a Noemia Hopper, a Vanda Silva, o Tony Belerique, Liliana Matos. Muito obrigado a vocês e a todos os outros que não conseguem deixar o seu comentário. Obrigado àqueles que nos veem, àqueles que gostam. Obrigado àqueles que não gostam. Enfim, a vida é mesmo assim e no dia que agora começa, nós temos que, às vezes, tomar decisões e assumir posições que não são as melhores ou as mais confortáveis, mas em certas alturas do nosso dia temos que ser homens. E, às vezes, os otários, ou melhor, os caminhos mais fáceis, não são, não, senhor, aqueles mais aconselháveis, mas cada um, eu costumo dizer, cada um é para o que nasce, mas é verdade. Temos que, às vezes, assumir posições que não são as melhores, mas que contribuem para o melhorar de condições onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, no meio onde estamos inseridos. Temos que ter caráter. Isto, pronto, são pequenas observações que nós vamos fazendo e que podemos fazer ao longo das nossas intervenções, mas que para a nossa vida do ao cotidiano, e eu sei que não é fácil, mas são necessárias. grande abraço, uma grande quinta-feira, bom trabalho, boa escola, bons estudos, ou então bons descansos para aqueles que também descansam. E um cheirinho já a seguir aqui de Santa Bárbara e até amanhã, se Deus quiser, que tudo corra bem nesta quinta. E um cheirinho já a seguir, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL